Toque, toque, toque uma mulher de bengala Passa depressa do meu lado Ela tem a cintura dura E joga a cabeça de um modo intrigante Um modo talvez atraente Toque, toque, toque a tatu que ela tem na nuca É um golfeio O farol abre e ela cruza a bela cintra Entram no metrô e somem Ela e o amigo Toque, toque, toque Alguém me pegou pelo braço Na esquina da Augusta assusto Chego a cara pra ver Um cara me diz assim Atravessa ela pra mim Toque, toque, toque De braço dado com uma mulher de bengala Baixinha, cheirosa Baixinha, salva a agulha Até a consolação Toque, toque, toque uma mulher de bengala Passa depressa do meu lado Ela tem a cintura dura E joga a cabeça de um modo intrigante Um modo, um modo talvez atraente Toque, toque, toque a tatu que ela tem na nuca É um golfinho O farol abre e ela cruza a bela cintra Entra no metrô e somem Ela e o amigo Toque, toque, toque Alguém me pegou pelo braço Na esquina da Augusta assusto Chego a cara pra ver Um cara me diz assim Atravessa ela pra mim Toque, toque, toque de braço dado com uma mulher de bengala Baixinha, cheirosa E essa alfagulha até a consolação Uh, 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 uh Mulei, estriba e gala Mulei, estriba e gala Mulei, estriba e gala Mulei, estriba e gala